Eu quero dizer pro senhor que o senhor trabalha demais. Por exemplo, a máquina para pra lubrificar. A máquina para pra resfriar. Escuta aqui, você tá pensando que eu sou máquina e que eu tô precisando de lubrificação? Eu não tô precisando nem de resfriamento também, não. Ah, o senhor não entendeu, não é nada disso. Eu quero dizer que o senhor trabalha demais e que tá na hora de o senhor descansar. Por exemplo, o senhor precisa passear, viver a vida, conhecer novos horizontes. Novo Horizonte eu não conheço, mas meu pai conheceu. Por exemplo, o senhor conhece o Rio de Janeiro? Não, conheço o Rio Tietê que passa lá embaixo.